Espírito Santo Espírito Santo, toma o meu coração Espírito Santo, toma o meu ventre Vem sobre mim Espírito Santo, toma a minha casa Espírito Santo, toma a minha família Espírito Santo, toma os meus filhos Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Espírito Santo, toma a minha mente Espírito Santo, toma o meu coração Espírito Santo, toma o meu ventre Vem sobre mim Espírito Santo, toma a minha casa Espírito Santo, toma a minha família Espírito Santo, toma os meus filhos Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Tua palavra está sobre a minha cabeça Sobre a minha carne Nenhuma mentira do diabo me alcançará Eu estou selada por trás e por diante A tua verdade me governará Não mais mentiras, não mais o inferno Mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto